Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre uma campanha super legal dos Correios que as crianças mandam cartinhas pros Correios com pedidos de presentes de Natal, brinquedos, roupas, enfim e você pode ir lá pegar uma cartinha e dar um presente pra essa criança então é uma campanha super legal dos Correios que eu acho que não é muito bem divulgada nem todo mundo sabe sobre e tem há muitos anos já e eu queria vir aqui convidar vocês a participar dessa campanha ano passado eu queria ter feito, mas não deu tempo esse ano tá em cima da hora, mas ainda dá tempo então eu fiz hoje e eu vou explicar como que funciona pra vocês participarem também bom, primeiro você tem que pesquisar na sua cidade qual é o Correio que está participando dessa campanha eu sei que não são todos os Correios das cidades aqui em Jundiaí é o Correio Central então você vai lá no Correio e vai ter uma caixinha, no cantinho você vai ter uma caixinha cheia de cartinhas das crianças, você pode pedir informação pra alguém você vai lá e você pode escolher a cartinha que você quer, você pode escolher a criança que você quer presentear então não tem desculpa de tipo, ai os presentes vão ser caros, eu não tenho condição porque você pode escolher uma criança que pede tipo uma bola ou você pode escolher uma criança que pede uma casa da Barbie dependendo de como você puder ajudar então tem pra todos os bolsos, todo mundo pode ajudar então você vai lá e escolhe uma cartinha, duas, três, quantas você quiser ai você avisa a moça lá do Correio a moça do Correio fala, olha eu peguei essa cartinha ele vai anotar seu nome, seu telefone e a cartinha que você pegou e daí você vai comprar os presentes eu escolhi duas cartinhas uma de uma menina que a cartinha é super fofa super coloridinha e tal ela chama Evelyn ela tem cinco aninhos e ela escreve que ela gostaria de ganhar um kit de pintura pra brincar com a minha irmãzinha, que é a gêmea comigo e o microfone das princesas porque ela adora cantar então uma cartinha super fofa eu escolhi essa porque eu achei fofa e tá super desenhadinha e aí eu escolhi também uma cartinha de um menino que é o Davi, de quatro anos e ele pede um boneco do Ben 10 e eu achei legal porque ele desenha o Ben 10 e desenha o símbolo do Ben 10, tudo isso então eu escolhi duas cartinhas você pode escolher quantas cartinhas você quiser uma, dez, mil cartinhas e daí você vai comprar os presentes eu fui comprar os presentes hoje e você pode escolher de acordo com o presente que a pessoa te pediu ou você pode dar mais coisas enfim, eu fiz dois kits bem legais pras crianças daí você embrulha tudo bem bonito com papel de presente e no presente tem que ter o nome da criança e o número da carta porque toda carta é numerada você põe o número da carta e é isso você vai lá no correio que você retirou a cartinha e o envio é por conta deles você não paga nada de frete de envio nem nada então essa campanha vocês podem pegar a cartinha até o dia 7 agora dia 7 então corram porque eu sei que tem um correio do lado dessa casa e você pode entregar o presente até o dia 13 do 12 então dá tempo você pode pegar quantas cartinhas você quiser e eu acho muito legal essa campanha espero que vocês participem e presenteem várias crianças que vocês puderem e é isso, essa é a minha mensagem de hoje espero que vocês participem um beijo e até o próximo vídeo tchau